Aí beleza, aí de novo encontrei a enfermeira no corredor, ela falou, tudo certo ali, deu, beleza, tudo certo. Tá mais ou menos, mas vamos lá. Vamos embora. Ela, próximo exame, urologista. Aí eu, beleza, já fui no urologista, já fui já uma vez. E aí ela falou, ó, tu vai lá, aquela porta do fundo lá da esquerda reta, tu só bate e espera que daqui a pouco o doutor Euclides vai abrir ali pra ti. Beleza. Aí fui até a porta, aí bati, fiquei mexendo no celular, daqui a pouco abri a porta. Cara, pensa num véio, eu tenho um 90, tá? Cara, esse véio tinha no mínimo uns dois. Caralho. Um véio, mas pensa em véio, véio, véio que não era pra estar vivo, que dirá trabalhando. Levantasse, Jesus puxava as mãos. E o véio devia ter uns 90 quilos, seco, seco, seco. É uma mistura de senhor Burns dos Simpsons com Drauzio Varela, amarelo, véio. Não sei. Judiado, véio. Aí quando vê ele, seu Dilson, eu sim, pode entrar, senta aí. Aí entrei, opa, chegou o bolinho. Pra você, papai, pra você, papai. Ah, um bolinho geladinho? É bom, com coquinho, é bom. Tá bom, vou guardar. Aí tava lá o senhor Burns. Aí ele, senta aí seu Dilson, fica à vontade. Aí beleza. Mesinha, sentei, ele sentou do outro lado, daqui a pouco ele me olhou no fundo, sem rodeio. Ele olhou assim pra mim, seu Dilson, tem ou já teve alguma DST? Mas daí, no susto assim, é foda, né? Pegou no seco assim. Aí eu fiquei sério assim, não, mas eu matei no peito. Falei pra ele, não. Não, nunca tive, não tenho, tenho raiva de quem tem. Aí ele olhou pra mim, Dilson, Dilson. Meu Deus, nunca teve uma coisinha, uma coceirinha, um negocinho, pinga-pinga. Nunca ficou um rainho ali na pontinha, no olhinho do Tenshinhan, na molera. Nunca ficou nada, ali uma lesminha na cueca. Aí eu... Um pinga-pinga. Um pinga-pinga, nada. Aí quando vê, eu... Não, nunca tive. Ele diz, seu Dilson, é totalmente natural. Todo mundo tem ou já teve uma DST. Eu mesmo sendo urologista, já tive DSTs. Tive na mão, olha só. As pessoas pegam até em academia, isso é muito comum. Aí eu falei pra ele, é comum? É normal, sim. Todo mundo tem. Aí ele, sim, é natural, não precisa ficar com vergonha, mas eu preciso saber a verdade. Todo mundo tem, assim, direto. E ele, sim, direto, pode abrir o coração. Eu, é... Vamos ser radical também, né? Dizer que nunca tive nada. Né? Já tive, já um pinga-pinga. Uma berruguinha. Uma coceirinha. Quem nunca teve uma uretritezinha, né, doutor? Um cancrozinho mole. Hã? Uma cristinha de galo. Ah, já tive, mas já me aventurei por aí. Peguei tudo na academia, doutor. Foi tudo treinando. Pô, vai que eu puxo muito ferro, doutor. Aí quando vê ele, é isso. Eu empurro muito ferro. Muito ferro. Você é gordão. Gordão. Não, eu, é direto na academia. Eu vou lá, pego uma doença e volto. Eu vou só pra pegar doença. Só pra pegar testado. Eu não treino. Eu não treino. Mas eu pego doença. Eu não treino. Mas o suor da galera é foda. É foda. Aí quando vê ele, é isso, seu Dilson. É isso que eu precisava. Fechou. Aí eu, fechou assim, fechou. Pode se levantar, tira toda a roupa e deita ali na maca. E bora cauterizar. Aí eu, não, já não tinha mais a berruguinha. Essa berruguinha eu perdi em casa, cara. É? É, perdi na bunda de uma mina uma vez. Porque eu tinha tomado banho. Ainda foi. Não, não, não. É que eu tomei banho de piscina, aí afloxou. Afloxou na piscina, muito cloro. Aí, sabe o dedo como fica murcho? Bah! A berruga parecia aqueles sucrilhos. Sucrilhos esbranquiçantos. Que é pretinha, né? Aí na ponteira eu perdi a berruginha. Pai, minha berruga. Ah, vai embora. Ela perguntou o que tu tava procurando. Mas minha berruga... Caiu. Caiu aí, vê se não tá no teu rengo. Vê se não tá em ti. Minha berruguinha. Pai, eu cuidava tanto dela. Pra não perder. Ai, que maravilhoso. Aí, aí, seguinte. Aí eu, bada. Aí eu, de novo, eu, puta merda, me pelar agora aqui 100%. Vou deitar aí. Aí eu, bada, doutor. Mas como assim tirar a roupa, né? Toda, daí ele, não, tira a roupa e se deita aí. Deu, tá, mas qual é, como é que vai ser o exame? Tirar a roupa que o senhor diz é o quê? Ah, tira a camisa. Fica de cueca. Me sento ali, o senhor vai, estetoscópio, vai ver como é que tá o bobo e fechou todo e chama pra quem namora. E ele, não, tira toda a roupa. Deu, tá, mas toda a roupa... Fiquei de cueca. Pronto. Tô sem roupa. E ele, não, toda a roupa. Tira a cueca. 100%. Deu, tirar a cueca, doutor. Ele, sim, tirar a cueca. Deu, mas tirar mesmo ou baixar? Eu posso baixar. Se eu dar uma olhadinha na peça, eu guardo. Aí ele fala, não, passa a cueca pelo tornozelo, larga toda a tua roupa ali e te deita, cara. Aí eu, puta merda, cara. Vai, o cara fica com vergonha. Mas o cara seja negrão, tava frio no Rio. Tava frio, aquele verão, como fez frio aquele verão? Aí já fui me justificando, como esfriou no Rio, né, doutor? E ar no 16 é ignorância. Não tem necessidade de manhã cedo, ar no 16. É sacanagem. É sacanagem. E fui abaixando, cara, o meu cacete parece um guarda-chuvinha de chocolate. Sabe aqueles guarda-chuvinha, um batom cortado no meio, comido? Aí, cara, não é uma vergonha, cara. O cara fica, é ruim, né? O urologista, vocês... Eu vou, é ruim. Eu vou ter que ir agora. Eu vou direto. Cara, me deitei... Eu vou agora, tomadeira. Me deitei na maca, assim, durinho, olhando pra cima. Durinho, assim. Eu, né? A peça tá... Você não tem só a pele pra fora. Não, tá na bexiga de molho no meio. Tartaruga, tartaruga. Tartaruga, tartaruga, tartaruga. Não, tartaruga, tartaruga. Tartaruga, tartaruga, tartaruga. Aí, cara, dentro, assim, aí eu tô... O meu campo de visão tá pegando que ele tá sentado lá ainda. Aí, quando vê esse velho vagabundo se levanta, cara, e eu vejo que ele tá vindo na minha direção, eu olhei e ele tá vindo direto com a mão na peça já, de arrancada, sem rodeio. Ele era muito direto. Vim direto e eu olhei sem luva. Ô, doutor! E ele, o quê? E a luva? E ele, bah, esqueci. Bah, foi bom que tu me... É a idade, né? Foi bom que tu me lembrou, virou as costas. Eu, é, doutor, não é? Higiene, né? Aí, higiene nada. Eu tava pensando em mim. Imagina. Uma semana, abstinência de tudo. Na idade de vocês pode ser comum, mas na minha... Não, na minha nossa é comum. É, eu tava com 26. É, difícil. Uma semana sem punhal, sem fazer amor, sem nada. E daí o cara bota... Por mais que é um velho de 70 anos, uma mão pura, pai. É uma mão esquerda, né? É uma mão canhota. O bagulho ia pegar sangue, na hora ia virar um sabre de luz. Eu ia ter que comer o velho, cara. Ah, tu queria isso, né, velho vagabundo? Ia botar o velho de quatro, vai te fuder, velho. Ia pegar, ele só tinha cabelo em volta. Ia pegar em volta na nuca. Ah, nojento. As enfermeiras iam passar no corredor. Mas que tanto doutor Euclides gêmeo aí. Não ia chamar de cachorra, de tudo. Dá uma pauleira nesse velho. Aí, ele veio... Aí o velho botou a luva e veio. Examinhar a peça. Cara, que coisa ruim, cara. É, não é legal. É esquisito, velho. Aí ele botou um óculos. Que era um óculos que saia uma lanterninha. E ele tinha, tipo, uma lupa. E ele ficava muito perto da peça. Eu deitado assim, ó. Tava retinho assim, né? Esticado. E o velho assim, ó. Na peça. E eu olhando pra baixo o tempo todo, né? Não tirava o olho dele, né? Esse velho não vai se avançar do nada no bagulho, né? Aí quando veio o velho... Aí o velho botava pra cima, peça. Pra baixo. Olha tudo, é. Pra um lado, pro outro. E eu só olhando, né? Ah, meu. Eu torcendo pra ele não fazer nada. Cara, eu... Não chacoalhar mais. Conceito com essas coisas, assim, né, meu? Eu tenho, assim, eu admiro. Porque eu ficava pensando... Meu, imagina um velho. Eu só imaginava besteira, cara. Eu acho que eu tenho problema. A cabeça podre. Eu acho que eu tenho problema. Porque eu imaginava assim... Tipo, imagina um velho. Bota a boca do nada. E, cara, eu não ia ficar brabo. Eu ia... Eu ia só... Puta merda. Tira o leite. Tira. Me ordenha. Tá, vem, Euclise. Vem, tu é tri, cara. Tu é gente boa. Coitado do velho. Aí o velho mexia, assim, mexia. Aí, beleza. Mexeu. Tá, agora... Vira. Frango assado. É. Aí eu... Vem a sua próstata. Não, não, não. Aí não. Aí eu pensei... Bah, será que esse velho ativo, esse vagabundo desse velho, cara? Aí eu fiquei frango assado. É ativo. Velho ativo, vagabundo. Aí eu... Não, mas pra quê, doutor? Ele... Cara, fica frango assado, daí parte besteirada. E eu... Não, ô, doutor, mas pra quê? Ele... Cara, confirme, hein? Daí eu olhei pra ele... Tá, não vai viajar, né? Não vai se passar, né? Não vai abacalhar. Não invade. E ele, não. Fica tranquilo, confia. Aí, beleza. Aí fiquei frango assado. Franguinho, né? Aqui. E mais o tempo todo olhando pra ele, sim, né? E ele ali embaixo. Ele foi lá na frente da maca e ficou de frente pro bagulho. Aí... Ele pegou as bolas, velho. Aí ficou, né? Pô, mesma coisa. Bola pra cima. Bola pra baixo. Aí dava uma olhada na costura. Bola pra um lado. Bola pro outro. Aí trocava a lâmpada do nada. É, tem que avaliar. Eu troca a lâmpada, né? Dá uma giradinha nos barcos. Que tem o cordão testicular. Os nervinhos, umas coisinhas. E eu só olhando. Aí o velho mexendo nas bolas, eu olhando assim pra ele. E eu pensando assim, velho vagabundo, cara. Tá fazendo do jeito que eu gosto desse velho vagabundo. Ele tem as mães, esse velho canalha, sem vergonha, cara. Aí o velho mexendo nas bolas. Ai, meu pai. E tava bom ali, nas bolinhas. Tava bom. Tava bom. Ele é um velho malandro, velho malandro. Vivido, velho vivido. Aí quando vê, daqui a pouco o velho largou as bolas e começou a abrir as virilhas. É. Aí foi descendo virilha. E descia por uma outra virilha. E vai lá pro zé. Passava a mão nas coxas, não sei o quê. Aí levantou as bolas e a peça tudo junto assim. Ficou na costura, mexendo. E olha, aí o coração começa, né? Aí o velho descendo e eu olhando assim. Daqui a pouco ele chegou em volta do bocal. Em volta do boca de Nescau ali. Não sai da goiaba. É. Aí começou a mexer. Em volta. Deu. Tá, doutor? Não deu ainda. Acabou, né? Não acabou ainda. E ele, não. Só tô olhando. Só pra ficar tranquilo. Doutor, mas quem olha tanto assim quer comprar. Tão fazendo uma volta assim, não? Tu não vai embarrar os dedos, né? Não me enlouquece. Se ele não... Tu não vai sujar a zunha no barro. Aí não me adoece. Aí... Aí... Puta que pariu. Aí quando veio... Não, não vou fazer o toque. Deu. É. Não vale tanto esse prêmio assim também. Aí, beleza. Aí tá. Tá liberado. Me liberou, cara. E esse foi só... Não chegou nem a fazer o toque. Não, não. Ele ficou em volta. Tá louco? Nunca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.